Mais um acidente, o fim da soberania da Força Aérea Americana? Ajude o canal a manter a qualidade e frequência dos vídeos doando qualquer valor no site e apoia-se. A sua contribuição será muito bem-vinda. A Força Aérea Americana, a USAF, é a força mais jovem dos quatro ramos militares dos Estados Unidos e que se originou propriamente do Exército Americano para se tornar uma instituição única, soberana e independente em 1947, após relatos e experiências de militares na Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, as operações da USAF foram divididas em quatro componentes principais de atuação, o Comando Aéreo Estratégico, Comando Aéreo Tático, Comando de Defesa Aérea e Serviço de Transporte Aéreo Militar, que refletiam coletivamente sua natureza de voar, lutar e vencer. Desde a sua fundação e até os dias atuais, a força enraizou doutrinas próprias, gerais, princípios, bases aéreas e experiências únicas, o que proporcionou expansão significativa da missão da USAF ao longo do tempo, que se reflete nas mudanças na sua estrutura organizacional. Com base nas mudanças fortes, na atualidade, a USAF se concentra em cinco missões principais, a de superioridade aérea e espacial, a de inteligência, vigilância e reconhecimento, de logística e transporte, ataque global e comando e controle. As variáveis que a força sofreu no decorrer das últimas décadas foram muito sentidas. No início da década de 2010, não tão somente neste ramo, a própria Marinha Americana observou sua esquadra se reduzir gradualmente sem haver condições resolutas e imediatas de reposição de aparelhos navais, como forma de permanecer ativa em qualquer canto do planeta, a qualquer momento e contra qualquer nação. Para entender melhor como funciona a organização da Força Aérea Americana, no período ausente de conflito concentrado, como no Iraque, Afeganistão ou Guerra das Coreias, os Estados Unidos volatizam suas tropas e dispositivos e investem absurdamente em arquiteturas tecnológicas com projeções e investimentos no setor militar e possíveis adversários no futuro próximo, analisando-os minuciosamente para então elaborar estratégias nas áreas mais enfraquecidas. Um exemplo claro disso está na recente análise do Pentágono sobre o gigante asiático vermelho, que vem no arrasto da expansão naval preocupando o alto escalão americano, que formulou estratégias na indústria naval, bem como modificou inclusive submarinos de mísseis balísticos. Entre 1990 e 1991, a USAF continha um número vultoso de aeronaves que combatiam na Guerra do Golfo e outros à disposição, constando 2.476 caças e 290 bombardeiros em seu inventário de serviço ativo, além de 692 navios-tanque e 392 plataformas e transporte aéreo estratégico em seu inventário total. Logo que a tempestade no deserto passou, houve um traço decrescente na disposição de aeronaves, sendo algumas hipóteses já levantadas e também outras, como dispositivos obsoletos, destruídos e novas tecnologias que englobam multifunções. Segundo dados do próprio Departamento de Defesa americano, sobre o inventário da USAF no relatório do ano fiscal de 2020, em 2018, a USAF possuía apenas 1.473 caças, 136 bombardeiros, 441 navios-tanque e 278 ativos de transporte aéreo estratégico em seu inventário total de forças. O quadro de aeronaves da USAF divulgado está muito aquém daquela sólida Força Aérea do início da década de 1990, e essas baixas de disponibilidade ocorrem no momento de grande aumento de contratempos na Força Aérea nos últimos meses, como a perda de um F-15C, F-35A e F-22A, bem como grandes contratempos envolvendo um C-130 e outro F-35A que ocorreram nas últimas seis semanas. Para exaltar negativamente essas baixas na instituição, na noite de 30 de junho, ocorreu um acidente grave envolvendo um dos F-16 da vigésima ala de caça da base aérea de Chau, em Sander, na Carolina do Sul. Um F-16CM Fire in Felco, monoposto, levantou o voo para executar missão de treinamento de rotina, quando caiu nas imediações. Com a queda, uma bola de fogo levantou e chamas consumiram rapidamente o dispositivo aéreo. O piloto foi levado às pressas a um hospital, mas infelizmente morreu. A base aérea de Chau é o lar de três esquadrões de F-16CM, especializados na supressão e destruição de defesas aéreas inimigas, e o atual incidente levanta questões importantes sobre a soberania e competência atual da USAF. Os eventos ocorridos são graves e aderem a correções necessárias para se chegar ao mais próximo da perfeição e evitar tais ocorrências no futuro. Entretanto, houve apenas 8% de incidente nas últimas seis semanas, tomando como referência as 3.717 aeronaves atualmente em operação, analisadas pela estatista. Uma porcentagem absurdamente baixa e que traz a possibilidade de descartar qualquer hipótese de falência do emprego geral, de manutenção e disponibilidade de militares compatíveis com sua função, haja vista o alto grau de exigência dos pilotos da Força Aérea Americana. As baixas de disponibilidade ativa ou inativa da Força Aérea Americana são sazonais. Caminham conforme as demandas do Pentágono que habitualmente aumentam quando a previsão de conflito está próxima. E tornar essas realidades possíveis exige novos projetos tecnológicos para o desenvolvimento constante de dispositivos bélicos conforme o cenário internacional, que no momento será levemente freada com a perda de parte do seu investimento para a Força Espacial Americana, mas que não afeta consideravelmente na disponibilidade íntegra das principais aeronaves em operação e a qualidade de formação técnica dos pilotos. Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL